Rodrigo Viana Rodrigo Viana Rodrigo Viana Essa música aqui tem umas cadências muito bonitas Ela gira em torno do campo harmônico de Ré maior Vamos seguir a música Introdução Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saibon Me disse adeus do espelho com batom Vai minha estrela Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia É todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra você voltar Pra saibon Pra saibon Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Ter as estrelas na escuridão Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saibon Pra saibon Pra saibon Tchulau Gente essa música aqui se repete duas vezes Mas vou fazer uma vez só Porque é a mesma sequência tá? Varia um pouquinho a melodia Aqui e ali Mas a harmonia é a mesma coisa Tá bom? Então é isso aí Espero que você tenha gostado dessa videoaula Muito obrigado pela sua presença aqui Não deixe de dar aquele like Compartilhar e também Se inscreva no nosso canal Beleza? Ative o sininho de notificação E também deixe um comentário aí Pra você dizer o que você está achando dos vídeos O que você está achando das videoaulas O que você está achando do canal Beleza? Grande abraço A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau tchau